Fala pessoal, tudo bom? Então aqui passando para fazer uma análise aí logo após, acabou agora a luta de Tyson Fury e Dylan White e fazer uma análise rápida aí de como eu vi a luta nesses seis rounds, foram apenas seis rounds, no sexto round o Tyson Fury nocauteia o Dylan White aí com um gancho de direita, um upper de direita na ponta do queixo do White, foi caixão em vela meu irmão, desligou, desjuntou quando o golpe pega na ponta do queixo, meu irmão, apaga a televisão, sai do ar e às vezes para voltar é complicado, quem lutou sabe disso e sabe essa sensação também do que é essa televisão saindo do ar e voltando então, os primeiros rounds foram rounds que às vezes a gente vê uma luta até um pouco feia uma luta muito truncada, porque o Tyson Fury é muito inteligente então ele sabe jogar com o biotipo dele, ele tem as extremidades muito longas ele tem os braços muito, muito longos, ele é muito alto e apesar do Dylan White ser alto também, mas comparativamente muito complicado então o que é que o Tyson Fury fazia? ele deixava a mão esquerda, ele cumpriu aí o livrinho que os treinadores falam sempre do maior lutar contra o menor ele deixava a mão esquerda adiantada, bem adiantada, tocando somente o Dylan White às vezes até deixando um pouco estirado a mão para evitar que o Dylan White diminuísse a distância e ali ele ia jogando os golpes retos dele e às vezes lançava também os ganchos ali no baço do Dylan White o gancho de direito ali no baço o Dylan White, a luta foi passando, o Dylan White foi cansando um pouco ele já não tinha mais a mesma movimentação para entrar para cortar e quando ele cortava, o Tyson Fury abraçava e o juiz teve realmente muito trabalho no round então o Tyson Fury cumpriu a cartilha, jogando nessa longa distância trabalhando um dois, trabalhando um dois, gancho abaixo e o Dylan White toda vez que ele vinha querendo cortar para diminuir a distância para média curta, o Tyson abraçava e aí foi justamente no sexto round, a gente sobrou o gancho na ponta do queixo que foi o que desligou realmente o disjuntor e aí é caixão e vela, não tem para onde correr Tyson Fury realmente é um fenômeno atual na categoria ele é muito bom eu não acho que ele é comparável aos pesos pesados que a gente teve na década de 80 mas atualmente, nessa geração que a gente tem aí de boxeadores ele para mim é o melhor ente parado na categoria dele e ele é um boxeador muito inteligente apesar de ele ser um pouco desengonçado no ringue e tal muita gente não gosta, porque ele é um pouco desengonçado mas a verdade é que ele é muito eficiente ele sabe utilizar o tamanho dele e ele é muito ágil também para o tamanho dele e para o biotipo dele, para esse corpãozão que ele tem aí parecendo aquele boneco de pôr de gasolina mas ele sabe lutar, ele sabe boxear e ele boxea também com a cabeça porque o boxe é inteligência, boxe é esse xadrez humano e isso é que é bonito de ver em uma luta você ver o lutador, ele colocar em prática a estratégia traçada antes da luta taticamente ele conseguir se adaptar ao adversário da maneira como o adversário vem para lutar com a contra-tática e a gente realmente é muito bonito de ver e parabéns aí ao Tyson Fury e vamos ver se ele vai continuar ele já estava querendo anunciar a aposentadoria e tudo mas vamos ver se ele vai continuar eu acredito que sim ele ainda tem aí muita linha para gastar e muito dinheiro para ganhar também como um grande campeão dos pesos pesados beleza, vamos ver aí no futuro o que vai acontecer se vem alguma luta muito boa por aí de repente aí Fury contra Yuzick com Joshua vamos ver, vamos ver o que vai acontecer aí beleza pessoal? forte abraço para vocês boa noite que aqui já está tarde já estou com uma carinha de sono aqui e até amanhã amanhã a gente se vê valeu, tchau